Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, agora com o exercício 20.17 de cinética química. Aqui, nesse exercício, na letra A, é pedido que se escreva a lei de velocidade integrada para uma reação química que segue uma cinética de terceira ordem em relação a um dos reagentes. Na letra B, qual seria a interpretação gráfica dessa reação? Então, uma reação de terceira ordem, a variação da concentração da substância no tempo é igual a K vezes A ao cubo. Nós separamos variáveis, integramos de dois lados, e nós obtemos, então, 1 meio de 1 sobre AT menos 1 sobre A zero, igual a KT. Essa é a equação que rege esta reação de terceira ordem. Nós também podemos linearizar esta equação, deixando 1 sobre AT no lado esquerdo e passando 1 sobre A zero como termo linear para o outro lado. Então, ficaremos com 1 sobre AT igual a 2KT mais 1A zero, ou 1 AT igual a 1A zero mais 2KT. Então, aqui nós temos o Y, aqui o coeficiente linear, e aqui o coeficiente angular. O 2K é a inclinação da reta. A interpretação gráfica disso nós colocaríamos nas ordenadas 1 sobre A, AT, e nas abecissas, o T. Teríamos uma reta que partiria do ponto mínimo 1 sobre A zero, 1 sobre concentração inicial, e cuja inclinação seria 2K, inclinação da reta.